Gente, vamos conversar um pouquinho agora sobre a Anitta, minha amiga, gente. E a amiga da Samira também, que a Samira foi no programa. Imagina, ela acabou também, querida. Ela também é nossa amiga, ela mencionou nosso nome ao vivo, né? Mulher, eu fui no programa. Verdade, verdade. Me deram nem café. Cheguei lá e disse, gente, tem um lanche. Tem um lanche depois, só um amendoim, o resto do amendoim. Jamais, imagina. Cortaram o seu cabelo, Samira? Fizeram um corte? Gente, eu não tô precisando dessa divulgação, não. Obrigada. Tem que ser um amigo dela? Todos somos amigos da Anitta. Todos, 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 todos. Depende. Só a Rainha Márcia. Por isso que a gente depende muito, né, sobre a opinião dela sobre o BBB, né, gente? Porque dizem por aí que ela já teve problema com a Manu, né, gente? Eu já ouvi falar que parece que elas não se gostam muito. Mas tem aquele vídeo dela cantando a música da Manu, tu já viu esse vídeo? É lógico, eu já vi tudo. Pois é, tem lá. O que seria aquilo? Seria uma espécie de deboche? Eu acho que foi, porque ela cantou do mesmo jeito que a Manu canta, sabe? Meio anasalado, que a Manu, enfim, não tem chimbre, né? Blogueirinha, mas você gostava da Manu. Por que você não gosta agora? Você gostava, você veio aqui em casa e você falou que você gostava dela. Eu ainda gosto da Manu, ainda gosto. Só que agora eu fico bem estremecido, assim, sabe? Ah, sim. Só porque ela foi até a final. E você não? Não, não. É porque assim, Edu, não sei você, mas eu quero muito ir pra Aspen. Então não vem querer dar minha viagem pra Aspen, não. Entendeu? Já até foquei essa parte aqui do cabelo. Você vai estar focando, ó. Você cortou pra ver se adapta, né? É que Aspen tem que ter cabelo curto pra andar em Aspen, sabe? Aspen impede isso, né? Então assim, aconteceu... Eu acho assim, gente, que as pessoas estão implicando muito com a minha amiga, sabe? Então eu não posso falar mais nada que as pessoas implicam. Vocês acham isso também? É, pra variar tá acontecendo isso. Eu acho impressionante. Como que pra variar? Como que pra variar? Porque sempre acontece isso, esses tipos de polêmica, blogueirinha. Com a Anitta? Com todo mundo acontece. Com todo mundo, não só com ela. Nessa quarentena... Mas a gente tá com a Anitta agora. Pra você ver que é absurdo. Nessa quarentena, você não pode nem reunir umas amigas em casa que as pessoas já julgam. Gente, eu achei isso um absurdo, acredita? Eu achei isso um absurdo, gente. Eu fiquei muito chateada, tá? Foi só uma festinha, sem sensação nenhuma. E as pessoas fazem uma coisa dessa. A gente agora não pode... Eu acho um absurdo também. E da final do BBB, gente, o que vocês acharam, Anitta? Eu amei a final do BBB. Esse BBB todo eu torci certo. Você também, né, Rona? A gente sabe que você não gosta da Rafa, né? Eu não gosto da Rafa. Ela me deu bem com a Rafa. Nunca gostei. Vocês conheciam a Rafa antes do BBB? Não. Ela não tinha um trabalho nenhum assim, concreto. Mas a gente já encontrou ela em evento, sim. A gente já conversou com ela. E como que ela é, o comportamento dela? Ela é arrogante. Ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Mas não ficou pesando, sabe? Deu um oi, tudo bem? Tchau. Não é aquelas blogueiras chatas que ficam pedindo pra tirar foto com todo mundo. Ela é na dela. Injusta, impaciente, com melodiado. Ai, eu não conheci o nosso estilo. Você acha que ela tava fazendo um personagem lá dentro da casa? Ai, eu não acho. Eu conheci ela também, tipo, muito antes dela entrar e trabalhar com ela. Ela é muito fofa. O que não fez de ruim com você? Eu acho ela muito fofa, de verdade. Eu acho que ela foi, tipo, bem ela, assim, sabe? Ela é mais tímida, mais na dela. Só não é de ficar conversando com todo mundo. Eu não falso simpática com todo mundo. Ela já te evangelizou, já? Não. O evento, sim. Ela não pode ser batizada. Você foi batizada, Samira? Eu fui batizada, fui. Tentando me afogar na hora do batismo. Eu tô batizando. Tentando me afogar na hora do batismo, né? Afoga que é gay. Afoga, afoga, afoga. Aí eu resisti. E aí eu saí fora. Sai fora. Aí virou isso. Aí botou peruca. Aí botei uma peruca e falei, ai, já que a igreja não me quer mesmo, já tô me desgarrada, vou acabar logo com a minha vida, pra ter uma peruca na cabeça. Gente, vocês entrariam no BBB? Deixa que eu faço a pergunta, Júlio. O programa é meu, tá? Gente, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês entrariam no BBB? Não pra mim, gente. Não, não entraria, Blogs. Eu já entrei, né? Antes da sua edição, nós participamos. Mas isso aí é fruto do trabalho de vocês. Vocês não querem ficar falando mal da gente, famoso, que a gente é artística. Por isso, por isso que a gente apresentou o Camarote no Prêmio Multishow e você não. Fofoca! Fofoca! Foram fofoqueiros. Fizeram fofoca, fizeram meu mal. Tá? Querendo ver meu mal na minha empresa. Que eu levei vocês. Tua amiga Nicole te contou, né? Pelo profissionalismo, porque eu sou bonita. Por isso que eu levei, gente. Tá? Eu tô tendo um problema de saúde, tá? Um probleminha de saúde. Vem na ocorre. Até um pouquinho mais, se você reparar bem, ó. Até um pouquinho mais, ó. Parabéns. E você, Samira? Você participaria do BBB? Ah, eu não. Eu acho que não. Assim, se eu tô sobrem, assim, tranquilo. Eu entro, milito, ganho uns likes, muito seguidor. Agora, se eu bebo, aí não vai dar certo. Uma festa, então, que você é calada na festa, né? Eu com certeza ia ser cancelada. Imagina, ali tem que entrar, ficar fazendo a fada sensata. Que porra de fada sensata do caralho. Eu vou entrar, eu lastigo logo todo mundo. Você ia ser cancelada mesmo. Se você não for uma fada, eu sou uma fada. Uma fada careca? Você é saca, tá? Uma fada careca. Por falar da Rafa, então, gente, vamos agora tratar de assunto direto com a Rafa. Chegou o momento, hein, Rafa? Qual o seu nicho de blogueiragem? Maquiagem não é. Porque sua maquiagem é bem sem graça. Estilos também que não tem muito. Eu nunca vi o seu blog, eu nunca vi o seu canal. Eu não sou blogueira. Rafa, eu tô digital influencer, eu não sou blogueira. Ah, então você tá aqui falando pra todo mundo que você não é blogueira, né? Não. Você não é blogueira. Se eu tivesse um blog, eu seria blogueira. Eu não tenho blog, nunca tive. Mas todos te conhecem como blogueira, Rafa. Porque as pessoas querem. Então, acho que 15 milhões de pessoas que te seguem estão erradas. Não, eu só tô falando que eu não sou blogueira. Nunca me titulei essas pessoas que me titularam. Mas digital influencer também tem nicho. Você pode perguntar qual que é o nicho de digital influencer. Mas todo mundo tava achando que a Rafa era blogueira. Tava lá divulgando batom, ela. Tem linha de perfumes. Inclusive, esgotou. E você falou que a minha maquiagem é sem graça. Mas eu esgotei toda uma linha de batom de uma marca. Só porque eu usei ela bem. Mas é que o brasileiro tá acostumado com maquiagem fácil. Eles não querem maquiagem elaborada que nem a menina. Olha isso aqui, ó. Olha esse iluminador. Olha esse iluminador. Não tem no Brasil. Agora sim. Essa pergunta é pra Rafa, tá? Sim, mas... Imagina a blogueirinha no jogo da Discord. Não, imagina a blogueirinha no jogo da Discord. Imagina, gente. Nossa, a gente ia ter que acabar com ela. Se não olhasse um paredão entre o Frior, a Boca Rosa e a Fly, Rafa, quem você eliminaria? Fuego no parquito. Tem que ter, Rafa. Eu não vou sair daqui enquanto você não falar. Primeiro, a primeira pessoa que eliminaria seria a Fly. Nossa, a Fly. Ela te incomodou mais? Sim. Lá dentro? Aham. Foi a que mais te incomodou lá dentro? Foi a que mais me incomodou. Raquel, você já parou pra assistir os vídeos dos entrevistados famosos que falaram de você? Quem é Raquel? Quem é Raquel? Pra quem que é a pergunta? Desculpa, é Rafa. Pra quem que é a pergunta? Nem penso em você, Rafa. Desculpa, às vezes eu esqueço mesmo, confundo. Raquel! Rachel! Os famosos que foram entrevistados e falaram de você, você pegou pra assistir? Alguns eu tô assistindo tudo aos poucos, né? Porque é uma enxurrada de informação e a gente tem que ir se blindando até pra não entrar num colapso aqui dentro, né? Então, muitas coisas... O que você achou, que te decepcionou ou que você gostou, né? Enfim. Eu gostei de várias coisas. Quer ver? Tem um vídeo do Diva Depressão que eu achei muito engraçado. Muito engraçado. Que eu esqueci. Tem... Tem... Mentira que vocês são amigos. Tem... Deixa eu ver... A Joy e o Bruno falando. Eu fiquei muito feliz. É... Nossa, várias pessoas. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Muitas matérias me deixaram super tempo. Vamos agora, então, pra Thelma. A Thelma é mais sério, né? Com a Thelma o assunto é bem mais sério, Thelma. Ah, lá vem, meu Deus. Vamos lá. O que você acha das médicas que ficam pensando em sambar em pleno horário de expediente? Sem nenhum foco. Olha, eu acho assim. Sambar em pleno expediente não dá. Eu acho que não tem médica que consiga fazer isso. Mas eu conheço algumas, assim, como eu, que conseguem dar conta do recado. Vão, arradam no expediente, 12 horas, e depois ainda arrumam tempo pra ir, meter uma make e se jogar na escola de samba depois, como hobby, entendeu? Assim, terapia. Terapia, o pulsambão, ó. Então, essas arrasam. Eu amo, entendeu? Você fez quanto tempo de faculdade? Seis anos de faculdade e três de especialização. Nove anos ao todo. Caraca, numa faculdade você tem quatro anos. Você fez nove? Né? E assim, o que eu acho bem estranho, né? Porque anestesia, até onde eu sei, é uma simples impressão que você dá pro nervo, enfim, né? Pra onde for, do corpo, não sentir dor. Nove anos que estudando e pra dez de injeção, Telo? Ah, exatamente. É, exatamente. É, então, é uma especialidade que tem gente que acha que é só aplicar a injeçãozinha. É igual tem gente que acha que blogueira é só passar uma make, bater foto e postar na internet, né? Não é porque eu sou blogueira, eu sou blogueira, a Rafa disse que não é, então a Rafa nem pode te defender, né? Não pode, não tem ninguém pra te defender. Qual que é seu blog? Blogueirinha de merda, né? Mas agora eu não sou mais blogueirinha de merda, né? Porque eu me vendi ao mercado, né? Pra poder ganhar um acho que um trocado aí. Valorizou, valorizou. Então você é blogueirinha sem merda agora. Então deixa em blog pra lá. Eu vou estar pesquisando aqui o site, tá? Pra ver se eu contei. Com certeza, eu sou blogueira raiz, eu tenho blog, tá bom? Eu vi que você fez uns blogos, né? Mostrando os quartos, né? Os plantões que você fez dos médicos, né? Você já fez buco-buco no plantão? Não, gente! Não, não tinha... Sabe por quê? Porque eu já tô casada há 11 anos. Não, casada há 3, namorando há 11, né? E eu sou médica há 8. Você esperou isso tudo pra casar? Pois é, o menino me enrolou, você vê? Fui enrolada há um tempo aqui. Não, tô brincando. Eu decidi quando que eu ia casar. Coloquei ele na parede e falei, tá na hora de casar. Só que eu tava escutando... Como tudo que a Regina faz. É, coloquei na parede e falei, agora meu filho é hora de casar. Ou casa ou vaza. Ele falou, então vamos casar. Então casamos. E aí eu já era médica. Então não rolou nada de buco-buco em plantão, não. Hospital, eu uso pra dormir, pra trabalhar, menina. Durmo à noite, trabalha com droga. Algum buco-buco? Paciente com paciente. Thelma, você já tá fazendo live, né? Com personal trainer, né? Thelma, que eu ouvi. Sim, você viu. Meu primo, muito bonito, por sinal. Você gostou dele? Achou? Faz seu tipo ou não? Então, Thelma, faz o meu tipo, né? Só que eu acho que personal trainer é uma pessoa muito exibida. Então pra mim não dá. Tem que ser mais na dele, sabe? Eu acho personal trainer muito exibido, entende? Ah, é? Eu acho. E por falar em exibição, Thelma, agora você pretende deixar essa carreira de médica pra virar blogueira? Não, eu pretendo conciliar, né? Já que levantaram essa banca... Não vai dar, não. Não vai dar. Dá sim, dá sim, dá sim. Porque eu sou bailarina, eu sou médica, eu sou pacista de escola de samba e agora quero ser blogueira também. É uma regina que consegue tudo. Mas se não der, se você tiver que escolher entre blogueira e médica, qual que você escolheria hoje? Ah, medicina, né? É o que eu amo fazer. Eu tô amando usar a minha imagem nas redes sociais pra passar uma imagem legal e de representatividade pras pessoas. Mas a medicina é a profissão que eu escolhi pra vida, né? Então ela vem em primeiro lugar, com certeza. Agora pra você, Manu. Você já ouviu alguma música nova depois que saiu do BBB? Compus, tô compondo. Deixa eu ouvir um pedacinho. Só um pedacinho da letra. Tem que ter uma novidade aqui, um pedacinho da letra. Menina, não posso de jeito nenhum. Um pedaço, uma palavra, Manu. Pelo amor de Deus, tem que ter alguma novidade aqui. Tá, vou falar assim, que eu tô compondo sobre o confinamento que a gente viveu lá na casa. Que por acaso é bem parecido com o confinamento que vocês também viveram. Eu lembrei de muitas conversas que eu tinha, aliás, muito com a Rafa e com a Thelminha. Então a primeira frase é, olha pro céu. Porque era meio que a maneira que a gente achava paz lá na casa. Não acredito que eu contei se meu empresário vai me matar, blogueirinha. Mas só porque tu, só porque a gente se identifica. Ah, obrigada. Não vai pedir pra ninguém depois tirar na edição, não, hein, Manu. Não pode se arrepender. Eu banco, eu banco as merda que eu falo. Manu, você fez aula de canto? Eu sou uma cantora e eu nunca precisei fazer aula de canto. Ah, tá, é. Mas isso é tudo. Tudo. Ela é tudo. Ela é médica, ela é cantora, ela é blogueira. Eu faço aula de canto. Eu faço até hoje. Eu conheci a minha professora, que é a Magali Mouss, que é incrível, quando eu tinha 13 anos só. Aliás, ela virou pro meu pai e falou, não dou aula pra criança. Daí meu pai falou, pelo amor de Deus, dá aula pra minha criança. Minha criança não para de me encher o saco. E daí lá fui eu, encher o saco de Magali Mouss, quando eu tinha 13 anos. Então, desde então, ela me conhece e a gente trabalha juntas. Então, não é um talento meio que natural seu, né? Você tem que trabalhar. Suas músicas são todas mexidas. A voz, né? Tem muito autotune. Completamente mexidas. Eu, pessoalmente... As pessoas viram na casa. Eu não seguro, Boa Minha. Eu não seguro. Ainda bem... Graças aos céus, existe autotune. Ainda bem que tá até tendo então quarentena, né? Porque se você fizer um show, as pessoas vão descobrir, inclusive. Exato. Era aí que eu queria chegar. Enfim, depois a gente conversa sobre isso. O que você faz com o Web namoro? Meu Web namoro? Namora. A gente se fala direto. Vocês não se viram ainda? Não, a gente se viu. Só que ele tá no Rio, com a família dele. Ele foi pro Rio. Então, estamos cada um na sua quarentena. Por que você não chama ele pra morar com você? Porque a gente se conhece há três meses, querida. É um pouco de um... O quê? Três meses? Não, três. Eu três, ele três. Quantas vezes vocês se viram antes da casa? Algumas. Caramba, Manu. Você é meio desesperada, então, né? Viu o boy algumas vezes. Aí, com medo de perder o boy, entrou na casa... Eu falei, meu Deus! O Web namoro. O Web namoro. A gente tá perturbando o garoto até ele aceitar. Porque se ele não aceitasse namorar com você, Manu, ia acabar pra ele. Ele ia ser super cancelado. Exato. Foi exatamente pensando nisso. Eu falei, na TV, ele não vai falar não. É agora que eu pego assim, Manu. Como você acha de ter ficado em terceiro lugar se não fosse amiga da Bruna? Assim, a Bruna deveria ter me colocado em primeiro? É porque, né? A Bruna é uma das pessoas mais seguidas, né? Você não acha que ela tinha essa obrigação? Minha obrigação de me colocar em primeiro? Não, gente. Lógico, lógico. Não dou essa obrigação pra ninguém na vida. E, aliás, pra mim, tenho dito, já falei antes, falo agora. É uma honra perder pra Thelminha. É uma honra perder pra Rafa. Eu não tive nem coragem de pedir voto na minha final. Falei, gente, ah, vocês decidem aí, gente. Eu amo essas mulheres. Quem sou eu pra merecer alguma coisa? É nóis. Mas você já brigou com a Bruna? Você já brigou com a Bruna? Não, nunca briguei com a Bruna. Ah, mentira. Tem que ter brigado. A gente nunca brigou. A gente ficou um tempo mais afastada. Eu morava em São Paulo, lá no Rio. A gente ficou sem... Por quê? Não teve um motivo. A gente nunca brigou. A gente ficou afastada depois que acabou em família. Eu voltei pra São Paulo e a gente se via muito menos. Então, a amizade... Ah, vocês se conheceram na novela? Sim, foi em família. Então, na época da novela, não teve nenhum atrito de bastidores? Não. Uma confusão, Manu. Por favor. Ah, pera, eu vou ver. Por favor. Ah, eu fiquei uma vez com ciúmes da Bruna porque o Júnior cantou parabéns pra ela no aniversário dela, no backstage de Sandy Júnior. Eita, você é ciumenta, né? Eu fiquei com ciúmes. Dos dois. Você é bem ciumenta. Porque eu queria cantar parabéns pra ela e porque eu queria que o Júnior cantasse parabéns pra mim também. Então, esse foi um momento que eu admiti aqui pra você em primeira mão, blogueirinha. Nunca contei pra ninguém. Eu queria até saber de você, né? Se você acha que, por exemplo, se eu me posiciono, eu acabo partindo ou pra direita ou pra esquerda, né? E, às vezes, eu tô tonta, eu não sei pra onde que eu vou. Eu queria saber de você isso, sabe? Assim, como fazer sem partir pra um lado? Sim. Até porque eu prefiro seguir em frente. Eu acho que, sim, hoje tem essa polarização direita e esquerda. Mas eu acho que seria um bom começo, por exemplo, falar pautas que você gosta ou pautas que você acredita ou pautas que você acredita sem ter que escolher um lado. Então, tipo, se você acha que, por exemplo, que o SUS tem que existir, que é uma coisa que as pessoas acreditam que tem que existir. Então, eu acho que você pode dizer, viva o SUS. Às vezes, assim, é se posicionar com algumas pautas, mas não necessariamente falar sou de esquerda, sou de direita. Com coisas que você se identifica. Eu acho que é isso. Eu acho que vai aos poucos. Mas eu acho que, hoje em dia, muitas meninas e meninos também tutupom querem saber, sim, se você é de direita ou de esquerda. É verdade. É verdade. E aí? Como é que a gente faz? Eu assumo que eu sou de esquerda. Podem me xingar. Não tem problema. Foi uma... Eu, enfim... Inclusive, meninas, deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês querem falar pra ela, tá bom? Então, ela falou que pode xingar. Então, tudo bem. Isso. Pode me xingar. São pautas que eu me identifico mais. Mas, assim, eu acho que você tem que escolher um lado que se identifica mais. Eu não sou brasileira, né? Tá? Deixa eu me ver. Então, assim, não tenho nem muito o que falar. Mas eu também fiz campanha de ele não, porque tava super na moda fazer a campanha de ele não. Inclusive, deixa eu colocar todas as fotos de ele não que eu fiz. De montagem também que eu fiz. Porque eu achei super importante, né? Eu entrar também nessa moda do ele não. Mas, né? Também, em contrapartida, eu também coloquei ele sim, porque tava na moda um pouquinho menor. Mas como também tem que estar nos dois nichos, então fui ele não e ele sim. Entendeu? Entendi. Aqui nos Estados Unidos, né? Não tava na moda o ele not, nem o ele essa. Mas acho bom que você vai pros dois lados. Assim, você não pede patrocinador de nenhum lado, né? E quem vota em branco é preconceituoso? E você na classe agora, artística, com certeza, né? Que você tá falando que é atriz, né? Pra todo mundo se gabando que é atriz, né? Ah, foda. Melhor atriz de todas. Ah, que me enganou. Ah, que fiz a bobininha de voto. Sim. Eu sou atriz. Eu sou atriz. Eu fiz a Bruna Sua Peixinha. Nossa, sério? Sério. Eu também sou atriz, né? Não sei se você sabe disso, né? E eu também tava escalada pra fazer Helena. Que Helena? A primeira Helena Blogueira, do Maneco. Ah, jura? Na próxima das nove? Sim, só que aí ele veio a falecer. Enfim, não deu. Ele faleceu? Faleceu. Por isso que teve a última Helena lá, que eu não sei quem foi. Mas ia ter Helena Blogueira. Depois pesquisa só. Bom, Tédia, é o seguinte. Eu vou fazer as perguntas e a gente vai responder. Tag ele ou ela, tá? Quem se interessou no primeiro encontro? Ai, mentira. A gente é muito íntimo. Eu também. Nossa, que loucura. Foi bem louco mesmo, sabe? Eu logo assim vi, gente... Assim, de inediato eu não queria, porque o Multishow reforçou, né? Mas depois que eu sentei no seu colo, ficou tudo assim. Tudo mudou, sabe? Tudo mesmo. Depois que a gente acabou de gravar o Rock in Rio, a gente foi pro hotel, foi uma loucura, né? Não, antes é o Tédia. Não lembra que foi antes? Na van? No Lola. Ah! Caramba, Tédia. Foi no Lola. Caralho, você não lembra quando a gente se conheceu? Foi no Lola, é verdade. Que eu tinha bebido muito, né? Depois de gravar, a gente sempre tinha aquele... Foi. Você tava vomitado, resolvi te ajudar. Acho que ele veio pro quarto, você dormiu. Eu fiquei chorando muito. Mas enfim... Você chorou. Foi mal. Lembrei. Ah, eu chorei. Fiquei chateada. Não, foi inesquecível. Eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais esqueci. Quem é o mais preguiçoso? Ele ou ela? Eu por quê, Tédia? Caramba, eu? Não, porque você... A gente era pra ter gravado muito antes. E você preguiçosa, não quer. Aí demora pra aceitar as coisas. Quem não quis gravar? Quem tá enrolando pra participar do celular e ver quem? Eu ou você? Quem que muda de apartamento? Não, ó. Agora, ela quer mudar de apartamento. No meio de um programa sério que ela tem no Multishow, quer ficar mudando de apartamento. É, não posso gravar. Não quero... Não quero... Não posso... Ai, Tédia, depois de quarentena eu não tenho o que gastar. Eu quero comprar outro apartamento. Eu vou fazer o quê? Quem é o mais ciumento? Posso assumir que sou eu. Sou eu, menina. Mas é aquele ciúme bobo, sabe? Aquele ciúme bom de ser. É um ciúme bobo, que até deixou um pouco de hematoma. Não sei se dá pra ver. É um ciúme que corta mesmo. Tá um pouco mais pra baixo. É um ciúme que a gente assassina. Mas é saudável. É, eu nunca tive que reclamar. Quem chora mais facilmente? Ai! Sempre ela, essa vista. Eu também, gente. Eu pensei em graça. Eu choro, gente. Ai, você também me dá motivo, né? Ah, aquele dia que eu te deixei na rodovia. Eu lembro bem. E eu estive passando por uma menina. Eu te chamei e te gritei. Você chorou. Você chorou bastante. Eu gritei muito. Você chora mais. Eu peguei um saldo, caí no chão. Comecei a gritar, comecei a chorar. Você mesmo assim. Entrou no ônibus. Não entendi direito por que que tá andando de ônibus. Olhou pela janela. Porque era eu. Eu comecei a bater no ônibus. Você pediu pro motorista. De chorar. Pra ele ir mais rápido. Eu comecei atrás do ônibus. O que que eu fiz? Eu segurei pela parte traseira do ônibus. E fiz ser arrastada. Aí sim eu consegui chegar pra você. E você falou, não, essa aqui é minha prima. E tipo, foram, sei lá, uns 10 quilômetros, né? Tava toda machucada. E aí você começou a chorar, né? E aí por isso que eu sempre tive essa ideia. Por isso que eu chorei, tá? Porque eu não sou de mulher de ficar chorando por qualquer coisa, não. Quem passa mais vergonha quando saem juntos? Ele, lógico, por quê? Você grita, né? Uma vez que você teve que... A gente sai pra jantar, você grita com o garçom. Porque ele esquece, ele não tira a ervilha do seu prato. Você grita, faz um... Sabe, mano? Pega ele aqui, ó. Pega ele aqui no pescoço. Eu olho pra outra pessoa, aí eu grito. Aí eu vejo motivo pra gritar, tá? Mas eu tava olhando pro garçom. Chamar o garçom pra pegar nossa comida. Até quando eu olho pra um cara, você sente... É porque... Parece que você acha que eu sou gay. O Twitter inteiro acha que você é gay. Mas pensei que você não achasse. Porque eu já te provei várias vezes que... Não, lógico que não. Quem foi que pediu em namoro? Ai, que fogo! Vem cá, vamos desmentir isso também. Que você só me pediu em namoro porque... Você tava recebendo do multishow, né? Que é uma coisa recorrente. Não, né? Não, é que foi... Não foi isso. É que... Não foi o show. Foi muita coincidência. Foi, tipo, dois dias antes da gente gravar que a gente já tinha se assumido e começado e tal. Ai, Ted, vamos brincar de outra coisa? Que eu tô gostando. Vamos saber... Vamos ver a nossa afinidade. Eu vou falar e a gente tem que escrever ao mesmo tempo e mostrar ao mesmo tempo, tá? Tá. Qual o meu signo? Signo? Fácil. Foi. Três, dois, um... Não foi. Não, Ted, não é vir. É perfeição, não signo. Não tem nem no Zodíaco do Brasil. Caramba, do Zodíaco americano. Mas é de que mês esse perfeição? Não tem no Brasil. Ah, então você é de uma cultura diferente. Eu tinha esquecido disso. Não, vamos lá. Próximo agora vai, não vou errar. Vamos lá. O seu signo agora, hein? Meu signo? É. Vai lá. Um, dois, três, e foi. Sagitário. Foi quase, eu fui quase. Eu coloquei leão. Não, é porque lembra bastante também. Esse negócio de acordar tarde, comer muito. É que ele te achou animal, feroz. Obrigado. Obrigado. De nada, tá. Filme preferido. Pera. Isso é fácil. Um, dois, três, e foi. Cinquenta tons de cinza não, Ted. Mas o que é isso que você escreveu? Le Blanc Leclerc. Le Blanc Leclerc. É francês. Caramba, Ted, você não sabe nada sobre mim. É que esse não chegou no Brasil. A gente não assistiu esse junto. Vamos lá. Seu filme preferido. Meu. Vamos logo, Ted. Qual que é o meu filme, mano? Caramba, não é difícil isso, velho. Vai. Ai, adoro quando você fala assim, mano. Como? Não, mas não é mano pra você, claro. Não é mano pra você. Não sei, mas me deixo super explicada. Você gosta de ser tratado como um homem? Não. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro. Coloquei nenhum. Mas vamos ver se você sabe. Eu coloquei Sonic e Pimbal. Que filme é esse? Sonic e Pimbal. Ah, pô. Então tá. Agora a gente tem que ver juntos. Sonic e Pimbal. Tá bom. Alguém só precisa fazer esse filme. Vamos lá. Uma mania minha. É uma mania forte sua. É uma mania forte, eu também acho. Um, dois, três e... Ser agressiva caramba. Não é uma mania minha. Eu coloquei vlogar. Eu vlogo a minha vida inteira. Mas eu acho que você passa mais tempo sendo agressiva do que vlogando. Eu acho que é uma mania mais presente. Nossa. Não seja um problema. A gente nunca, nunca também reclamei. Nunca reclamei. Uma mania sua. Uma mania sua. Vamos lá? Vamos lá. Nos três e... Te dar muita confiança. Você não me dá muita confiança, não. É uma mania... É uma mania boba. Você não tem confiança em você. Senão não seria uma pessoa ciumenta. Tá? E me dá confiança no sentido de que... Ah, eu... Né? Não. Cutucar meus... Meu ânus? Ah, é uma mania. Não sabia. Ah, por que que você vai falar? Por que que você vai falar isso, velho? Por que que você vai falar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não cabe. Você... Nossa, mas coube a mão. Não, Ted. É sério. Você é sabonete. Para. Bom, gente... Olha a cara dela. Vamos lá. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas pra vocês. Tá? É como se fosse uma entrevista diretamente pra alguma pessoa. Mas lógico, né? Sabendo como a Bianca e a Fly são. Que elas gostam de se intrometer em qualquer perigo. Quem seja. Podem, tá bom, gente? Vocês se intrometerem. Podem opinar. Então, primeiro vai pra Bianca. Bianca, é o seguinte. Fala, princesa. Fala muito. Você não gosta, né? Você odeia que te chamem de Boca Rosa, né? Você não gosta. Não, o que disse? É minha marca. Tá doida? Eu amo. O que te disse? Você não conta o seu nome. Por que você me colocou, inclusive, blogueira, quando você entrou pro BBB? É vergonha? De jeito nenhum. É que eu sou empresária, né? No Big Brother, só pode escolher um nome, né? Eu tinha digital influencer ou empresária. Nesse ano, o meu maior foco, o meu maior business, era o Boca Rosa Beauty. Então, eu fui pro Big Brother pelo business. Então, eu queria que as pessoas me conhecessem como empresária, porque elas iam querer saber o que que eu... Seu produto, seu produto. Qual é o meu produto. Por isso que eu entrei como empresária. E hoje, inclusive, as pessoas que eu conhecem como influencer e empresária. Já tinha, já conhecia antes. Só que eu lembro sempre que você é blogueira, tá? Por mais que você não goste. Tá no perfil do meu Instagram. Tem que lembrar sempre que você é blogueira, sim. Inclusive, quando é que você vai ter filho? Já tá na hora. Não, eu fui pra outro rumo de blogueira. Eu fui pra outra coisa. Um dia, quando eu tiver um filho, eu vou lançar o Boca Rosa Baby. Não é bom a gente saber disso, gente. Entendeu? Primeira mão pra você. Vou lançar o Boca Rosa Baby. Perfuminho de bebê. Porque eu sou... Perfume de bebê. Hidratante de bebê. Óleo de magas. Glóizinho. Lógico. Tô daqui pro neném. Acho que tinte pra bebê é muito importante. Porque muito bebê eu não nasço com a boquinha rosada, liquidinha. Vou dar o boquinha de bebê. Vou dar o boquinha de bebê. Já tem um bebezinho mais Tumblr, né? Ó, essa pessoinha aí que eu fico de vez em quando e tal. É uma pessoa que fica muito tempo. Eu não vou falar o nome, obviamente. Mas eu posso falar sobre essa coisa. É jogador? É jogador? Não é jogador. Nem jogador. Não é. Não vou falar. Mas... Até porque não é só ele. Ah! Ah! Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Bianca, você tá meio traído, Bianca. Anota aí. Amiga, você sabe quem é. E é ele. Você já deixou bem claro que é ele. Deixou. É ele. A Mari sabe quem é. Ela já me viu no ácido. Ah! Sabe quem é, né? Sabe. É uma pessoa que sabe dessa minha liberdade. Porque não são todas as pessoas, principalmente homens héteros, que conseguem. Eu também não aceito. Eu não aceito. É, não nem conseguem. E essa pessoa é igual a mim. E aí dá super certo. Ah, legal. A gente tem que ficar há três anos. Então é maravilhoso. É, daqui a pouco vai dar problema, tá? Ah, já deu. Vai dar problema. Ou você ou ele vai se apaixonar. E aí vai... Você já apaixonou. Claro. Vou te dar pra Bianca. Essa aqui, ó. Essa foto. Porque a briga das blogueiras dentro da casa é um reflexo do que é a vida das blogueiras aqui fora. Sim. Sim. Ah, legal. Por quê, né, Bianca? Eu tenho que ter um problema de entrevista. Assim, não vai ter como, não. Você não tá fazendo coach, não? Pra entrevistar os outros, não, Blanquinha? Porque eu tô. Bianca tá. Não, eu já nasci sabendo, já. Eu não preciso. Ela vai nessa. Ela sabe tudo. Não tem vontade de você. Eu sou mentira. Então, comenta, por favor, desse reflexo. Tudo que aconteceu no Big Brother é um reflexo da sociedade, né, gente? É vida real, gente. Mas entre as blogueiras. O negócio é entre as blogueiras. Eu não tinha muita blogueira. Ela foi bem específica. É o seguinte. O Big Brother é vida real, Blogueirinha. É o que acontece lá, o que acontece aqui fora. A gente, a gente, acontece... Você viveu muito de blogueiras aqui fora, Bianca. A blogueira falou. A única... A única que tinha... Você brigou. A questão é, dali por diante. Entendeu? O que vocês vão fazer? Vão sentar com maturidade? Vão se entender? Vão se respeitar? Vão tentar se admirar mesmo assim? Aí é que tá. Mas aí tem escolhas. Tem gente que escolhe que não. Tem gente que escolhe que sim, uai. E a gente tem que respeitar. Calma, Bianca. Eu e a Mari. A gente se ama, uai. Faz o quê? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá? Agora você não ia querer ficar gritando aqui no meu programa, não. Porque se fosse só, você não ia gostar. Então fala abaixo. Diminui um pouco sua crista. Eu tô comentando só, sabe? Porque ela não quis falar nada de você, né? Me tatou na maior arrogância. Na maior ignorância. Agora você também querendo me tatou na maior arrogância e ignorância. Tá? Ela é quem? Ela é quem, Blogueirinha. Ela é quem? Ela é quem? Você sabe muito bem o que eu tô falando. A Rafa? Não é você que fala, não fala nada. Você é maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, falta a oportunidade de você falar. Eu já vi alguns de galera que ela falou que queria falar comigo. Eu também queria falar com ela. Para de criar rivalidade. Acontece, Bianca. Aprende de uma vez por todas. Não é possível que você não aprende até agora. Não é possível que você não aprende até agora. A gente se resolve tudo nos stories. E acabou. Entendeu agora? Depois posta uma foto no feed. Fora Mari. Fora Mari. Vamos lá, Mari. É o seguinte. Fora Mari. Você vai ver quando você participa de algum riado que eu vou fazer torcida para te tirar. Votação pesada. Num paredão que você participou, que foi o maior paredão, ninguém era fora Mari. Então me destaquei por isso. Porque eu era fora Mari. Você ganhou em inglês? Isso. Comprei aí com a Manu. Não era assim. Aí eu coloquei fora Mari. Você é uma safada, viu, blogueirinha? Sim. E por como é paredão, Mari? Eu queria te perguntar. Num paredão entre a Manu, a Rafa e a Thelma. Quem você eliminaria? Eu tenho que tirar uma pessoa, eliminar Manu, Rafa e Thelma. Agora, eu tiraria a Thelma, sabe por quê? A Thelma já ganhou. E você não queria que a Thelma ganhasse? Não, ela já ganhou, né? Então ela precisa ganhar de novo. Dependente se ela não tivesse prédio. Eu fui pra Thelma. Na final do Big Brother, eu escolhi pra Thelma ganhar. Eu torci pra ela. Mas, o que você usa assim pra prender os jovens? Ah, massagem! 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 É assim, ó. Tem que ser a conquista diária, né, blogueirinha? É a conquista diária. Tem que fazer coisas novas sempre. Tá conquistando, fazendo surpresinhas. É isso que conquista faz. Qual é a sua comprasa que você faz assim pra ele? Ah, então. Uma dança. Eu faço uma massagem. Do ventre. Você faz dança do ventre com ele? Não, eu não imagino a Mari. É funk mesmo. É funk mesmo, né? Mas ela adora falar desses assuntos, a Mari. Pra ela tá muito calma. Ela ama, ela ama. Ela é boa. Na hora da mãe, na hora da mãe. Eu amo. Causando. Causando. Ele tá certo, ele tá certo. Tu já fez um Instagram dele? Já? Ele tem um Instagram. Olha lá. Eu tenho um Instagram dele. Bombado. Pra ele aprender com as titias também, entendeu? Eu vou precisar dar uma pausa pra ele sair, porque eu não vou conseguir me concentrar. Eu tenho medo dele cair. Eu já fui mãe, gente. Não sei se vocês sabem. Cadê? Cadê sua filha? Cadê sua filha? Eu joguei fora ela, porque... Enfim. Ano retrasado tá mais na nada ser mãe. Hoje em dia não tá tanto, né? Entendi. Aí você... Você também foi mãe nessa época? Que tava com todas as blogueiras sendo mãe? Não, eu fui... Eu não sei se é a mesma época, né? Eu tenho... Meu filho tem dois anos e... Vai fazer dois anos e seis meses. Foi na época? Então eu entrei na onda aí das blogueiras e queria ser blogueira de alguma maneira. Deu uma aumentada, né? Depois do bebê? Que ligajou. Sim. Por quê? Porque as mamães começaram a me acompanhar, né? Como é que tá a sua relação com o seu filho, né? Que eu vi que você tá meio estressada com ele, né? Ele tava pulando a cama. Você não tava gostando. Tá, tem paciência. Tá, tem paciência. Jamais. Jamais. Eu tô toda a paciência do mundo. Bianca viu eu conversando com o meu filho. Eu nunca imaginei. A minha sabedoria de mãe. Eu sou outra pessoa. Eu nunca imaginei. A Flay é outra mulher que pode ficar criança. Gente, eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou de explicar. Sou de conversar. Sou de chamar e falar. Você é equilibrada, né, Flay? Eu sou equilibrada. Pelo menos com... Pelo menos com o meu filho. Olha, gente. Ali no Big Brother a gente tava sob uma pressão. E muitas personalidades diferentes. Tem hora que a gente se estressa. Você é uma pessoa equilibrada, sim. Tem hora que a gente se estressa e sai da casinha. Mas faz parte. É ser humano. Eu não vou ficar fingindo que eu sou a pessoa mais equilibrada do mundo. Se tem hora que eu saio da casinha mesmo. Agora a gente vai pro próximo quadro. É falando de cancelamento esposégeo. Famosíssimo também esse, né? Esse é. Esse vai ficar bastante, tá? Pra quem eu passo pano? Ai! Você vai passar pano de quem? Ai, vamos! Eu amo. Eu tô curiosa. O quadro é isso. Vamos... Eu vou falar alguns nomes. E você vai ter que... Você vai me falar se passa ou não o pano pra elas e por quê. Você passa o pano pra Anitta ou pra Luísa Sonsa? Escolhe uma das duas. Orra, velho! É pra acabar, né? Com as amizades aqui nesse programa, né? Dá mais. Que isso, Gigi? Que isso? Ai, eu acho que eu... Ai, eu acho que eu passo pra Anitta. Ih! Eita! Se precisar, eu passo pra Luísa também. Mas por que, então, você passa o pano pra Anitta? Ai, não sei. Porque a Anitta erra muito. Porque ela tá pressando, né, mais esse momento. Se bem que a Luísa também tá, né, menina? Que a Luísa tá maluquinha nas polêmicas. Mas quem você acha mais polêmica? A Luísa ou a Anitta? A Anitta. Álvaro ou Rafa Uckmann? Pra quem você passa o pano? Eu passo o pano pro Álvaro, porque a Rafa é ilibada. Não se envolve em polêmicas. Já o Álvaro, meu amor, viu um biscoito, ele está lá. A Rafa, ela é assim, né? Ela não comenta, ela não se envolve. É que também a Rafa não... A Rafa passa um mês, né, sumida do Instagram. Mas por que você acha que ela é desse jeito? Ela não quer, por quê? Porque ela não quer ser cancelada, né? Que se ela falar o que ela pensa, ela vai ser mais cancelada. Ela vai ser a cancelada da semana. Quem que você acha mais engraçado? O Álvaro ou a Rafa? Ai, a Rafa é muito engraçada. O Whindersson ou o Ney Lima? Putz! Ai, é a mesma coisa que eu acho que eu passo o pano pro Whindersson. Porque o Ney Lima também não se envolve em polêmica. Por quê, né, gente? É tão bom se envolver em polêmica. Pois é. Em todos os sites. E o Whindersson tá até fazendo um Twitter aí, dizendo que quer comer não sei o que lá das quantas. Então eu vou passar o pano pra ele. Vocês, assim, são bastante amigos ou não? É mais certo de gravação? Cada um grava o seu? Não, a gente é amigo. A gente é amigão mesmo. É amigão mesmo. Você não tem medo de perder a amizade, porque você quase não tá escolhendo o Whindersson, né? Aí quando é pra escolher, é pra passar pano? Ou seja, o Whindersson também não é porque se cheire, né? Não. Não, você entendeu o que eu falei, blogueirinha. Gente, é sério. Se vocês abrirem o Gossip Dia-Dia e virem lá, fulano parou de seguir de quem, vou fazer esse programa aqui. A Anitta também é uma boa patroa. É, ela é. Vocês nunca brigaram, não? A gente nunca brigou, a gente sempre conversa, eu sempre mostro minhas músicas pra ela. Ela, como já tá em tempo de carreira, tipo, bastante tempo, então ela já tem bastante experiência. Assim, no Clipe Combate, ela foi super atenciosa, ela deu assistência pra todas nós. Perguntou se tudo tava ok, se a roupa tava boa, se o cabelo tava bom. E, enfim... Olha, eu não sei se você lembra, né? Mas no dia do clipe eu tava lá, que eu apresentei vocês. No dia do show, né? Uhum. A gente... Clip tint é esse. Clip tint é esse aí, deixa eu ver. Ah, não é da Boca Rosa, não. Ah, tá. Pensei que... Nossa, eu já ia até dar um berra aqui já, tá? Ah, vem cá. Qual o seu problema com a Boca Rosa? Vocês brigaram, né? Eu e a Boca Rosa, a gente brigou. Você já brigou com a Boca Rosa? Não, eu amo Bianca, inclusive. Eu amo, um beijo, Bianca. Pode mandar os produtos de móveis pra gente, tá? Que a gente aceita. Ela não te mandou ainda? Não. Ela te mandou? Ela mandou, ela é desesperada, né? Pra vender. Mas me fala no ponto que você falou que já pegou a Anitta. Então, quando que eu fiquei a primeira vez com a Anitta? Nem lembro. Acho que foi numa resenha na casa dela. E aí a gente se deu um beijo. Foi só isso. Foi só um beijo. Não teve mão na teta, mão na bunda, nada? Não teve. Foi um bagulho meio, tipo... Bem rápido. Sabe quando você tá olhando pra pessoa e do nada a pessoa te beija? Foi mais ou menos assim? Não, você fez isso. Não sei. Tá muito mal contada. Nunca aconteceu isso com você? De olhar pra pessoa do nada, não. Eu já, eu faço isso direto na balada. Eu amo fazer isso. Agora, conta aqui pra gente. Tu não tá querendo saber se a Anitta pagou vocês pra fazer um clipe? Então... Não. É, já imaginava, já. Ela é sempre assim. Eu acho uma muito curta. A gente fez a festa e a gente pagou com o dinheiro da festa. Ah, mas era pra pagar vocês, né? A avó, acho que tinha que pagar. Você cantou. Não. Só de ter feito um feed com ela foi o... Nem precisa de pagamento. Precisa sim. Vou falar pra Anitta que precisa. Ela tem que pagar sim. Ainda mais ela como patroa. Ela tem que pagar os funcionários sim. Mas foi uma parceria. Foi um passo muito importante pra minha carreira. Ter feito um feed com ela. Palestra com a Luísa. E foi uma soma, assim, muito grandiosa pra mim. Eu acho que... Dinheiro, eu acho que não ia comprar isso. Rebeca, agora a gente vai pra um quadro aqui do canal que é super famoso, tá bom? Que são os assuntos que bombaram no Twitter pela semana. Você vai dar sua opinião sobre esses assuntos, tá? Porque você mesma já falou que não é uma pessoa muito polêmica, né? Da conclusão. E tem que ser, né? Nesse ramo não adianta que tem que ser, tá? Vamos lá. A cantora Ana Gabriela foi um dos Trending Tops por conta do lançamento de X, um single que fala sobre as mulheres que já passaram a vida dela. Você já passou pela vida da Ana Gabriela? Ou já ouviu falar dela? Ana Gabriela? Uhum. Aquela do programa? Deve ser. É apresentadora ela? É, é ela mesmo, é ela mesmo. Que mara, não. Nunca passei. Inclusive, eu queria muito ser entrevistada por ela. Deve ser mara. Você já foi? Não, nunca fui, não. Mas é porque ela também não curte muito a minha vibe, porque eu também tenho o próprio programa, né? Eu faço hoje em dia a mesma coisa que ela já fez um dia, só que eu sou muito mais atual, né? Então as pessoas querem muito me consumir. Ah, tá, entendi. Você vai falar que você tá rindo? Você vai falar que você não segue minhas dicas? Não. Como assim? Nossa, você tá muito fora de moda. Mas qual dica que você dá, blogueirinha, assim? Porque você já viu dicas de bem, dicas de vida. Me segue só pra você ver. Eu te sigo. E não me acompanha? Então, eu acompanho, mas eu só vejo algumas coisas assim, entendeu? Só vejo as fofocas, né, no caso. Aham, porque eu sou fofoqueira.